Marcona X17 Vai sentar pro bom de todo Marcona X17 Hoje nós partiu maroto Elas gostam de lança e bala Se envolve com o louco e doido Tu quer sentar no garoto? Quer rebolar no garoto? Vai! Tu quer sentar no garoto? Quer rebolar no garoto? Não se preocupa mulher Tu vai sentar pro bom de todo Caralho, fodeu hein Vai sentando, vai sentando Vai sentando pro bom de todo Vai sentando, vai sentando Vai sentando pro bom de todo Esse é o Didi Nini Vai te passar o vodo Esse é o Didi Nini Vai te passar o vodo Marcona X17 Hoje nós partiu maroto Elas gostam de lança e bala Se envolve com o louco e doido Tu quer sentar no garoto? Quer rebolar no garoto? Vai! Tu quer sentar no garoto? Quer rebolar no garoto? Não se preocupa mulher Tu vai sentar pro bom de todo Tu quer sentar no garoto? Quer rebolar no garoto? Vai! Tu quer sentar no garoto? Quer rebolar no garoto? Não se preocupa mulher Tu vai sentar pro bom de todo Marcona X17 Hoje nós partiu maroto, elas gostam de lança e bala, se envolve com o louco e doido Tu quer sentar no garoto? Quer rebolar no garoto? Vai! Tu quer sentar no garoto? Quer rebolar no garoto? Não se preocupa mulher, tu vai sentar pro bom de todo Caralho, fodeu hein? Vai sentando, vai sentando, vai sentando pro bom de todo Vai sentando, vai sentando, vai sentando pro bom de todo Esse é o DJ Nenê, vai te passar o rodo Esse é o DJ Nenê, vai te passar o rodo O DJ Nenê, vai te passar o rodo O DJ Nenê, vai te passar o rodo